Levo essa canção de amor pensante É só trocar essa balada que suiga inabalável que é oásis pro amor Eu vou dizendo na sequência bem clichê Eu preciso de você É a força antiga do espírito virando convivência de amizade apaixonada Sonho, sexo, paixão, vontade gêmea de ficar e não pensar em nada Planejando pra fazer acontecer ou simplesmente refinando essa amizade Eu vou dizendo na sequência bem clichê Eu preciso de você Mesmo que a gente se separe por os tempos ou quando você quiser lembrar de mim Toque a balada do amor inabalável Swing de amor nesse planeta Mesmo que a gente se separe por os tempos ou quando você quiser lembrar de mim Toque a balada seja antes ou depois Uma coisa eterna na opção de nós dois Levo essa canção de amor pensante pra você lembrar de mim E seu coração lembrar de mim Na confusão do dia a dia No sufoco de uma dúvida Na dor de qualquer coisa Leva essa canção de amor Amém. Amém.